Bate forte coração com o Batense, com o Cadu Prefeito e André Lima Vice É 33, PMN, Partido da Mobilização Nacional O Batão tem que andar pra frente, com verdade e trabalho pra gente Com o Cadu pra Prefeito podemos sonhar, 33 pra mudar Em esquerda e direita queremos andar com o Cadu para frente Queremos olhar uma cidade melhor e mais linda Com o Cadu pra Prefeito o Batão vai brilhar Vem com o Cadu 33, pra Prefeito sem medo de errar Vote certo, vote confiante, em Cadu 33 o Batense tem vez Vem com o Cadu 33, pra Prefeito sem medo de errar Vote certo, vote confiante, em Cadu 33 o Batense tem vez Para Prefeito vote Cadu 33, com André Lima Vice Vem Cadu 33, o Cuba tem si, tem vez